Mas aí não vai de um jeito que não dá pra controlar Tô pegado a tampas costas que me faz chegar ao céu Curinho da rua, da escada, do motel Então fregou mais alto, velho, eu me acalmo Pura adrenalina, vem, deixa esse trabalho Vem fazer comigo, sabe que eu preciso Essa noite a nossa tem limite, eu quero, quero você Eu te desejo demais Do jeito que eu gosto, sabe que só você faz Viremos a loucura, dançamos a facada Quero te agarrar, me dá teu fogo e não para Eu quero você, eu te desejo demais Do jeito que eu gosto, sabe que só você faz Viremos a loucura, dançamos a facada Quero te agarrar, me dá teu fogo e não para Sua delícia, minha mãe, minha canta sem parar Viremos a loucura, de um jeito que não dá pra controlar Tô pegado a tampas costas que me faz chegar ao céu Curinho da rua, da escada, do motel Então fregou mais alto, velho, eu me acalmo Pura adrenalina, vem, deixa esse trabalho Vem fazer comigo, sabe que eu preciso Essa noite a nossa tem limite, eu quero, quero você Eu te desejo demais Do jeito que eu gosto, sabe que só você faz Viremos a loucura, dançamos a facada Quero te agarrar, me dá teu fogo e não para Eu te desejo demais Do jeito que eu gosto, sabe que só você faz Viremos a loucura, dançamos a facada Quero te agarrar, me dá teu fogo e não para Sua delícia, minha mistura A minha para, sua loucura Vem, no sede, ou com a maldade Chegue, me pega, me dá vontade Sua delícia, minha mistura A minha para, sua loucura Vem, no sede, ou com a maldade Chegue, me pega, me dá vontade Eu quero você, eu te desejo demais Do jeito que eu gosto, sabe que só você faz Viremos a loucura, dançamos a facada Quero te agarrar, me dá teu fogo e não para Eu quero você, eu te desejo demais Do jeito que eu gosto, sabe que só você faz Viremos a loucura, dançamos a facada Quero te agarrar, me dá teu fogo e não para